Quando eu te vi, pela primeira vez eu senti Que os teus olhos me olhavam brilhando, não compreendi Tão pequena e tão linda me olhava, com carinho acenava pra mim Já senti dentro da minha alma, um grande amor sem fim Encontrar pra mim foi um sonho que Jesus logo realizou Nossos corações entrelaçados e vivendo este grande amor Para sempre juntinho e feliz, com os frutos que Deus concedeu E amando sempre um ao outro, feliz você e eu Aleluia! Glórias ao nome santo de Jesus Cristo! Hoje, sábado, dia 18 de março de 2023 Bom dia, povo de Deus! Bom dia! Bom dia, meu amor! Bom dia, meu amor! Nós tivemos ontem, né amor? Meu pastor, foi noite abençoada, né? Aliança com Deus, encontro casais e aliança com Deus Eu creio que cada um sai lá, cada encontro desse é um novo É verdade! E aliança com Deus Bom dia, que Deus abençoe grandemente o seu dia E que o nosso Senhor venha nos dar a direção neste sábado, neste final de semana Abençoado, em nome de Jesus Um abraço! Um beijo em cada ovelhinha, perto e à distância Aliança de Jesus Escrevam-se aqui no canal, por favor, inscrevam-se no canal E compartilhem esta mensagem de hoje Nós vamos falar sobre aliança com Deus Aliança com Deus Aliança com Deus Aliança feita no sangue do cordeiro de Deus Jesus Cristo Ontem nós tivemos no segundo encontro de casais da Pão da Vida Mas só Momentos de muita alegria E nós estamos com o irmão Max, sua esposa, né? Aqui nós estamos com Pastores da Pão da Vida Pastores que Participaram do encontro Ainda estava faltando o pastor Fagner O pastor Amanda Que estavam lá fora conversando com as pessoas Quando tiramos a foto São muitos E nós glorificamos O nome do Senhor e agradecemos Aqui estamos com o pastor Fagner Nosso pastor em Russas Pastor Amanda E a alegria foi grande Muito grande desse encontro com Deus No segundo encontro De casais da Pão da Vida Pastor Raul e São Pastor Nayara estão liderando Os casais da Pão da Vida Amor cadê aquela foto que você mostrou Que mostrou a igreja toda Aquela que você mostrou E meu amor Fizemos várias fotos lá Glória a Deus As irmãs Netinho, sua filha, irmã Elisângela Decoraram a igreja De uma maneira muito especial Mas a irmã Nayara Foi um momento de muito carinho Um momento de Muito especial Que os irmãos se encontraram Naquele momento ali Para glorificar o nome do Senhor E você que está em Mossoró Está convidado para o terceiro encontro de casal Em maio, né amor? É dia dos namorados Cadê aquela foto? Deixa eu mostrar para eles aqui Tem várias aí Não, é dia 12 de junho Amor Dia dos namorados É dia dos namorados, né? Deixa eu ver cadê Você mostrou aquela foto? Deixa eu ver cadê ela Ela está aí Achei bonita aquela foto Porque a igreja estava completamente lotada, né? Olha aqui como é que estava a igreja de casais Olha só Deixa eu Deitar a foto aqui Para ficar melhor para você ver Olha como estava de casais a igreja Estava lotado de casais participando, né? E quando a pastora Nayara anunciou Que o próximo encontro seria só em junho Pessoal Ah, mas tão longe, né? É que tem o ano da Páscoa Todo mundo Tem o mês de maio, né? Tem outras programações, né? Congresso de mulheres é muita, né? É, é verdade Então nós queremos pedir que você inscreva-se no canal Compartilhe, dê seu like E vamos falar hoje sobre aliança, né? Quando Deus faz uma aliança Ele sempre cumpre a sua parte Deus não se esquece de suas promessas A Bíblia está cheia de exemplos de Deus cumprindo a sua parte Mesmo quando os homens quebram a aliança Na palavra de Deus Deus fez aliança com o povo de Israel Para serem seu povo especial Israel obedeceria a Deus E ele cuidaria da nação de Israel Deus também prometeu que o Salvador do mundo viria a Israel E Jesus veio E quando Jesus veio Deus estabeleceu uma nova aliança com toda a humanidade De que quem aceitasse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida Seria adotado como Filho de Deus E Deus estaria com ele para sempre Essa nova aliança completou a primeira aliança Agora todos nós temos acesso A Deus por meio desta aliança Feita no sangue de Jesus Cristo Como ele disse na celebração da Santa Cesta E sangue é o sangue da nova e eterna aliança Veja agora o que está escrito em Hebreus capítulo 8 versículo 6 Agora porém o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles Assim como também a aliança da qual ele é mediador É superior à antiga Sendo baseada em promessas superiores A palavra está dizendo aqui que a aliança que Jesus fez Ela é superior a todas as alianças feitas até então Que todos nós temos agora a aliança no sangue de Jesus Veja 1 Coríntios 11 e 25 Façam isto sempre que beberem em memória de mim Façam isto sempre lembrando de mim Aleluia Lembrando de que? Do sacrifício Lembrando da aliança feita com Deus Amados, a aliança é um pacto Quando você se casa, você faz uma promessa De ser fiel até a morte Na alegria, na dor, na pobreza, na riqueza Não é assim? Aleluia Na doença, na saúde E a aliança com Deus é uma aliança em que nós juramos a Deus E Deus nos promete ser fiel Em todos os momentos de nossas vidas E a nova aliança, nova e eterna aliança feita no sangue de Jesus Nos garante salvação independente da situação que a gente está vivendo Só não aceitando a aliança do pecado É tanto que a palavra de Deus é clara com relação à infidelidade A infidelidade quebra a aliança Existe também a infidelidade da fé A pessoa que é apostata da fé Aquele que deixa de acreditar em Deus Aquele que despreza Deus E vai para o caminho do pecado Caminhar com aqueles Que não tem compromisso com Deus Ele quebrou a aliança com Deus Mas Deus, Ele é fiel E Ele não pode negar a Ele mesmo Ele jamais deixará De ter aliança com o Seu povo Veja aqui o que está escrito em Gênesis No capítulo 17 Do versículo 7 ao versículo 11 Estabelecerei a minha aliança Guarda a minha aliança Tanto você como seus futuros descendentes Esta é a minha aliança Como você e com seus descendentes Aliança que terá que ser guardada Todos os setos masculinos entre vocês Serão circuncidados na carne E terão que fazer essa marca Que será o sinal da aliança entre mim e vocês A circunzição Era o prepúcio Que era cortado como se fosse uma fimose Hoje Uma cirurgia de fimose Era a aliança de Deus Era a marca de Deus do homem E a marca de Deus até hoje Está em minha vida e na sua vida De uma forma secreta Se você disser Que não vai revelar Que você é crente Ninguém vai saber Na verdade É tanto que surge muita pergunta Você é evangélico? Você é crente? As pessoas perguntam É claro que um crente As pessoas percebem Que ele é crente Pela presença do Espírito Santo Na vida dele Mas é no coração Nós gentios Nós somos circuncidados no coração E os judeus ortodoxos Até hoje São circuncidados no prepúcio Mas é uma aliança com Deus Como Deus fez uma aliança com Com Noé Que não acabaria mais o mundo com o dilúvio Como Deus fez aliança Com Davi No trono Que ninguém o tiraria do trono Como realmente não tirou E agora Deus fez aliança No sangue de Jesus Cristo Com nós E ninguém nunca vai nos tirar O que é que Deus diz? Nada pode nos separar Do amor de Deus Por quê? Porque é uma aliança Só separa se essa aliança For quebrada Só separa Se a pessoa que tem aliança com Deus Caminhar por caminhos tortuosos Veja aqui Êxodo 19, 5 e 6 Agora se me obedecerem fielmente Está vendo? E guardarem a minha aliança Vocês serão meu tesouro pessoal Meu tesouro pessoal Entre todas as nações Aleluia Embora toda a terra Seja minha Vocês serão para mim Um reino de sacerdotes E uma nação santa Essas são as palavras Que você dirá Aos israelitas Deus estava dizendo Que os israelitas Tinha essa aliança com Ele Por isso que Deus ama tanto Israel E por isso que Israel Tem sido preservado Durante toda a vida de Israel Israel é um país pequeno Menor do que o estado Do Rio Grande do Norte O estado onde nós moramos aqui Mas é um país Muito afrontado por inimigos Rudeados de inimigos E ninguém nunca conseguiu Derrotar Israel Aleluia Por quê? Porque Israel tem aliança com Deus E Deus promete aqui Que se formos fiéis Ele será fiel conosco Aleluia Olha o que fala aqui Deuteronômio 4, 31 Pois o Senhor O seu Deus É Deus de misericordioso Ele não os abandonará Nem o destruirá Nem se esquecerá Da aliança Que juramento fez Com os seus antepassados Que com juramento fez Com os seus antepassados Está dizendo Deus não esquecerá Das promessas Aleluia Deus Ele é fiel Olha o Salmo 89, 34 a 37 Não violarei a minha aliança Nem modificarei as promessas Dos meus lados De uma vez para sempre Jurei pela minha santidade E não mentirei a Davi Que a sua linhagem Permanecerá para sempre E o seu trono durará Como o sol E será estabelecido para sempre Como a lua A fiel testemunha No céu Deus Ele está falando Da fidelidade dele Jesus é fiel Amados queridos de Deus Que bom que nós temos Um Deus fiel Um Deus que não falha Aleluia Um Deus que não muda Um Deus que não nos despreza Um Deus que não sai De perto de nós Um Deus que não importa O que vem acontecer A única coisa que Ele quer É que a gente Mantenha a aliança Aliança com Ele Aleluia Chegou a hora da nossa oração E nessa oração Nós vamos orar Para que esta aliança Seja mantida Vamos orar Dizendo para Deus Senhor nosso Pai Nosso Deus Sim meu Deus Nós queremos agradecer Pai querido Deus amado Pedindo Pai A Tua direção Senhor Teu Santo Espírito A guiar os nossos passos E caminhos Sim meu Deus Pedindo que o Senhor Nos mantenha sempre Na Tua presença Para preservarmos Deus A aliança Que nós temos com o Senhor Não nos deixe Pai caminhar Sem a Tua presença Sem a Tua direção Sem o Santo Espírito Deus Nós precisamos Precisamos muito Muito Deus Da Tua direção Não nos deixe Sozinho meu Pai Senhor Eu peço Em nome de Jesus Cristo Que o Senhor Visite cada um Dos irmãos e irmãs Que estão aqui conosco Senhor As mães de família Os pais de família As vovozinhas Pai Que oram pelos seus netinhos Pelas suas netinhas Que buscam no Senhor A proteção Que sabem Que eles não terão Se não for A Tua misericórdia Por isso Pai Abençoa poderosamente Teus filhos e filhas De uma maneira Tremenda e poderosa Estende Deus A Tua mão santa A Tua mão poderosa Sobre nossas vidas E nos guarda Senhor De todo perigo De toda maldade De toda enfermidade Protege os lares As famílias Deus Abre as portas De emprego Pai querido Pai nós pedimos Que o Senhor Abençoe cada irmão E cada irmã Que é dizimisto Ofertante Patrocinador Colaborador desta obra Que graças a ele A rádio e TV Pão da vida Se mantém no ar Ganhando almas Para o teu reino Os trabalhos sociais Da nossa igreja São mantidos Graças a Deus Ao coração deste povo Que entende a tua voz E o teu chamado Para que façam parte Desta tão grande obra Senhor Abençoe os que tem votos E propósitos Com esta obra Abençoe os que clamo E pede misericórdia Ao Senhor Salva os casamentos Que estão em ruínas Edifica as casas Que estão sendo destruídas Pai Eu te peço No nome de Jesus Cristo Que a tua mão poderosa Deus esteja estendida Abençoa nos teus filhos Hoje e sempre Porque tudo Paizinho É para a glória Do teu nome Louvor do teu nome Abençoa Pai Quem ora por esse ministério Quem ama esse ministério Porque sabe que ele é um ministério Que nasceu no teu coração Enche todos Da tua alegria E da tua presença É isso que pedimos Meu Deus E agradecemos No nome de Jesus Cristo Amém 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 igreja Amém Daqui a pouco a gente se encontra No Cuto do Lar Isso Hoje é sábado Dia 18 de março De 2023 Gostou? Ó Pá Nosso coraçãozinho Apaixonado por você E por Jesus Apaixonado por Jesus E pelas nossas ovelhinhas queridas Beijo no coração Inscreva-se aqui no canal Dá o like Compartilhe e arranja mais inscritos para o canal Hoje você está fazendo o índice de Jesus Fazendo o índice de Jesus Tá bom? Obrigado Deus abençoe Até daqui a pouco no Cuto do Lar Fiquem na paz Amém Tchau 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 Tchau